Oi galera, tudo bom? Eu e Mami estamos aqui hoje. Oi pessoal, tudo bem? E a gente veio contar uma super novidade pra vocês. Eu tô super feliz de compartilhar isso tudo com vocês, gente. É uma coisa que eu queria há muito tempo. E finalmente vai se realizar, que será o nosso primeiro encontrinho. Pois é, gente. Vai rolar um encontrinho. É um encontrinho duplo, meu e da Gabi Maial, que também é youtuber, blogueira. Eu vou deixar o canal dela aqui embaixo. A Gabi tá vindo pra São Paulo, então a gente vai realizar encontrinhos juntas. Então eu quero muito conhecer vocês, meus amores, todos os leitores, leitoras, seguidores, meus, da Gabi. Eu quero muito conhecer todo mundo, dar um abraço em vocês, um beijo, tirar muitas e muitas fotos. Mami vai de assessora só pra tirar fotos, filmar, pode deixar comigo. Não, Mami vai estar lá também pra tirar foto com todo mundo, abraçar todo mundo. Ai, meu Deus. Quero dar um beijo apertado em cada um de vocês. Pense pelo lado bom. Vocês vão conhecer a Mami do século I vampira. Ó, gente, fato inédito conhecer alguém do século I. Então vocês precisam ir pra ver uma pessoa do século I viva. Acho que eu não vou filmar você. Gente, vamos. Eu quero muito, muito conhecer você. O encontrinho vai ser quarta-feira agora, dia 10, no Shopping Vila Olímpia, aqui em São Paulo. A gente vai se encontrar na Praça de Alimentação, na frente do McDonald's, então é fácil pra todo mundo achar. Quem não conhece o Shopping, é só chegar lá e perguntar onde é o McDonald's, que aí vocês vão se achar muito fácil. O horário do encontrinho vai ser das 18h30 às 20h30. É um bom horário que a maioria já saiu da escola, trabalha e consegue ir pra lá ver a gente. Eu sei que muitas meninas estão de férias já também. Então isso é muito bom, que vocês vão poder curtir lá com a gente. E eu espero todas vocês lá. Eu quero muito, muito conhecer cada um de vocês. Nossa, eu tô até arrepiada. Sério mesmo. Nosso primeiro encontrinho, mamãe. Ai, filha, que coisa boa nesse mundo. A melhor coisa vai ser abraçar e conhecer vocês, gente. Com certeza. Então, por favor, eu quero ver todo mundo lá. Vou pedir pra quem for, deixar aqui nos comentários que vai, pra eu ter uma noção mais ou menos de quantas pessoas vão. Então, por favor, deixa aqui no comentário. Adri, eu vou no encontrinho, que eu quero muito saber e quero muito conhecer vocês, gente. Então, eu espero vocês na quarta-feira. Todas as informações do encontrinho vão estar aqui embaixo, endereço do shopping, tudo direitinho. Horário, tudo certinho aqui no box de informações. E eu vejo vocês lá, então, meus amores. Ó, eu e a Adri esperamos vocês pra dar um beijo, um abraço apertado em cada um. Com certeza. Ai, que coisa maravilhosa. Com certeza. Então, a gente se vê lá, tá bom? Então, é isso, galera. Beijos rosas e até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.